Mas acha mesmo que isso vai resultar, Sr. Doutor? Claro que sim, você precisa de comer muitas lambiças. Entra numa pastolaria, enfarte aquilo tudo, pior é, conta mais do que se lixe. É o primeiro médico a dizer-me para comer porcarias. Se a minha mamãe fosse viva, dava-me era duas lambadas e chamava-me Lambão. Oh homem, você tem que ser muito lambão. Comer até explodir. A sua saúde tem jogo. Até lhe vou mostrar como se faz. Você pega assim no chocolate e come isso tudo, come assim a lambão. Que bom, Sr. Doutor, também já ando farto de comer grelhos com batatas cozidas e pescada. Também posso beber vinho? Não pode, deve. No mínimo é para beber um garrafão de vinho por dia. Maravilha, adoro beber uns copinhos de vinho, Sr. Doutor. Vou passar já ali embaixo na pastelaria e começar já a enfardar. Olha, porte-se bem, até à próxima. Até à próxima. Faça a dieta direitinho, chocolate e vinho. Tenha hora marcada hoje, que eu saiba não tenho mais consultas. Eu não preciso de marcar hora. Penâncio, parti há sempre tempo. Não preciso de marcar hora. Tens alguma dor, hein? Tenho dor de pênis de tanto fazer sexo. Achas mesmo que se eu tivesse alguma dor vinha ser consultado por ti? Nem curso tens, pá. Fala baixo, que as pessoas ainda ouvem. Se não fosse eu que os meus contactos, a subornar o reitor da universidade, nem sequer tinhas diploma. Eu sei o que fizeste. Dei-te uma quinta com mais de 500 porcos. Agora não vieste aqui falar disso. Não. O que eu quero é ir no teu lugar nas eleições. O quê? Eu quero ser o presidente desta terra, para salvar este povo. Eu vou no teu lugar, entendido? O novo presidente da Câmara serei eu. Ou queres que toda a gente saiba a verdade sobre o teu percurso académico? Ok, ok. Podes ir ao meu lugar. Mas, se calhar, eu quero ser o diretor do Sem Saúde Solorico. Só se for para pôs aquilo pior que o que já está. Estás avisado? Estás a ver aquele pênis ali? Aquele quadro? Gostas daquilo? Não gostas? Então vai lá se não ficas sem o teu. Olha para mim, pá. Estás avisado. Eu depois ligo-te, para combinarmos melhor.